Eu posso receber, receba, receba o seu, você é o seu cristal, eu espero que você esteja aqui. Ele é Deus, meu Deus, é Deus. Ele é Deus, receba o seu, você é o seu cristal. Ele é Deus, receba o seu cristal. Acordar o nosso e terá o seu, você é o seu cristal. Ele é Deus, ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus. Assim diz o meu Senhor. Quando pensa o seu cristal. Ele é Deus, ele é Deus. Ele é Deus. Você tem que seza ninguém, não. Aqui está o seu cristal. Ele nunca seza. Tem uma porta aberta Quem não vai passar por ela Eu saio Só quem pode contemplar Abre a porta e não foda Abre a porta Deus tá abrindo porta Deus tá abrindo porta Deus tá abrindo porta e não vai passar por ela Se preparar a porta de vitória Onde é de Deus Porta de canção recebe Recebe Perda de boa aberta pra você Receba Meio bate o cesso Ai esse cara que cai na copa Onde é de boa Isso Eu peço uma porta de Deus abrindo pra você Esse lugar Receba Quem vai dar a chegada Deus tem visto tua peleja Meu Deus tem visto E Deus abriu a porta pra você nessa tarde, nesse lugar Vai ver os que te trouxeram aí antes de o Senhor Olha essa porta, eu vou abrir pra você Eu vou passar pra ela, e muitos vão ver O que eu sei de fazer Eu na tua vida, naquele lugar verde, receba Receba essa loucura, receba aí essa unção sobre a tua vida Receba, Deus te viu e te cantei pra mim hoje Te coloca de pé, levanta-te Onde me apagasta, naquela barra chura e comi nossa Deus tem triste a tua perda força Isso não tem que dar o nome do Senhor, não tem que dar É uma baixada logo, vai avançar logo O vento sobra, as águas do quilo vem sobre a tua casa Mas a tua casa não vai cair, porque o Senhor Alisecei sobre a rocha da terra Não, não, não vai cair, porque o Senhor É teu Senhor, receba aí, ó meu Deus e muita glória Meu pai, meu Deus e muita glória Meu Deus e muita glória Eu quero para a glória, meu Deus e muita glória Olha mulher, não te preocupe com o que tua vez comer Com o que tua vez beber, com o que tua vez vestir Porque o Senhor prepara pra tua vida O Senhor prepara tudo pra tudo Eita mulher, olha amada, subnaça Não te desviar pra direita e nem pra esquerda Porque o Senhor vai te dar vitória na terra Veja aí cada avalácia Olha essa tsunami que se levantou Olha pra te desanimar e pra te destruir Mas tu não vai morrer, tu não vai se afundar Eu que cuido de ti Eu que cuido de ti, mulher Eu que cuido de ti Esse ano Eu que cuido de ti, mulher Eu que cuido de ti, mulher E Deus manda te desepretar a tua mão E tu vai viajar Tu vai ficar uns dias fora Aproximadamente uma semana A mais de uma semana E Deus manda te dizer Abaraço da cacala Abaraço da cacala Pra você abrir a tua boca Entende? Mesmo que você não tenha o costume de pegar Mesmo que você não tenha o costume de entregar Versões e revelações Mas Deus vai te usar no conselho Entende? Deus quer que você abra tua boca e dê assim A conselho Aconselhar Aconselhar o meu povo Porque é tudo que tu passou na tua vida, homem É pra que tu hoje fosse a pessoa que tu é Vamos ver sempre as suas frustrações que tu passou Eita, mania, você não te ouve Deus me mostra em visão e Ele te diz Tu está na minha mão Deus, tudo é da tua vida, homem, eu nunca tenho Entende? Ainda que o teu pai tua mãe te desampare Deus do Senhor, eu nunca te desamparei Aonde tu colocas a conta dos teus pés, eu te honro Aonde tu colocas a conta dos teus pés, eu te abençoo Porque serão o Senhor que te desamparei, eu te abençoo Porque serão o Senhor que te desce o mistério na terra É pra lá maturação da lábia E Deus manda que Deus te prepare Porque o mistério não vai parar pra mim Deus vai te levantar E muitos são Deus que Deus vai trazer Eu te conheço na terra pela tua vida A vida de Deus te ofereceram muitas humilhações Humilhações que todos não sabem Muitos não vêm, tudo desconhece Mas Deus contempla E Ele manda te dizendo É pra lá se te levantar É pra lá maturação da chuva em cada lábia Foi necessário passar por tudo isso Vem pro negócio da raíte Se não tu não estava aqui hoje Tu tava lá no mundo pegando pagote Tu tava ganhando dinheiro lá no mundo É pra lá maturação da terra É pra lá maturação da terra Muitas pessoas podem na rete Pensar em te humilhar Porque tu trabalha assim desse jeito Mas Deus conhece teu coração Na terra e o diabo tenta sobrar na tua mente Que no mundo tu poderia tá ganhando mais ou melhor Mas o negócio assim Se eu tivesse as coisas do diabo sobra na tua mente Mas Deus manda te dizer Sou eu que te parto Dizendo Eu selo pela tua vida E teu pé não vai vacilar pra direita Não vai vacilar pra esquerda Mas Deus chegou É que te parto É um Senhor que te dou sustento Nesse corpo que encontrou lá O teu lado tá na minha mão O teu lado tá na mão de Deus Teu família tá na mão de Deus Deus guarda Quando você sai Deus guarda Quando você sai Deus guarda Quando você entra Deus está contigo na beleza Deus guarda Então Deus guarda Deus me mostrou Meu filho aviso aqui Que por muitas vezes Tu vai tocar em lugares E tu não sente nada Eleva se adelante Eleva E tu toca Principalmente por causa do teu compromisso E tem vez que você não se vê o Deus Se eu pudesse, eu vou embora agora Eita, mano, essa ideia Mas Deus manda te dizer na terra Levar, se você quiser Tô com um vento que não sabe de onde vem E pra onde vai Prepara, porque Deus vai te apagar Um mês de agenda, meu Pra te surpreender na terra Preparando-se Levar, sarraga, não te admira Quando algo acontecer Pra que não tenhas que cancelar um mês de agenda Pra um mistério Que Deus vai te dar na terra Eita, Marvá-se, Zé,ikat, Alá, Varás Se eu pudesse, eu隠 a terra Pra que não tenha de cancelar um mês de agenda Pra um mistério que Deus vai te dar na terra Eita, Marvá-se, Zé,ikat, Alá, Varás Eita, Marvá-se, Zé,ikat, Alá, Varás Eita, Marvá-se Eita, Marvá-se Eita, Marvá-se ¿호 couro Darro, Marvá-se Mas na hora que tu precisa Cadê o amigo? Mas Deus manda te dizer Eu sou teu amigo na terra Eu te conheço por dentro e por fora Conheço as tuas carências E as tuas necessidades E o que tu plantas E as palavras que saem dos teus lábios Não te preocupa na terra Não te admires Não te espante com traições Porque serão constantes Ao longo do teu mistério na terra Não te admires Porquanto te chamei Para viver separado na terra Porquanto fica tu ligado Não fale de tuas particularidades com ninguém Quantas não foram as vezes que eu já te corrigi E mais uma vez eu falo contigo Não fale de tuas particularidades com ninguém Do teus conflitos e teus questionamentos com ninguém Porque eu, Senhor, ao seu tempo E te esclarecer tudo para a tua vida Porque o que hoje eu faço Tu pode não entender Mas entenderás depois Porque, terra, há males que vêm para o bem Vê-te esse varão que te acompanha E por diversas vezes tem cortado laços na tua vida Porquanto, na terra Não te preocupe Porquanto eu, Senhor, hei de prover Tudo para a tua vida e para os teus na terra Ah, quantas não foram as vezes que eu contemplei Tu sentado, tocando o teu instrumento E atualmente pensando nos teus Não te preocupa, viu, terra Nemanto, dai O louco vem Mas eu, sei o espanto, louco Gravasse, te eu trabalho Eu sou Deus na tua vida E tenho jogado valentes e gigantes por terra Para te dar vitória na palavra Vê-te esse contrato aí Que vem, essa proposta Sobre a palavra Vigia, fica tu ligado É necessário tu ler cada linha na terra Com atenção, viu, moço Para que não seja Porquanto, eu digo Hoje estou te advertindo Não vá por impulso E nem por emoção Porque aquilo que eu tenho preparado Para a tua vida Vai chegar ao seu tempo Será para ser bênção No teu ministério Leia cada cláusula Leia cada linha Prende os cérebros Pense E vai dar a senhora Para a manchuravá Que eu vou mostrar o sinal Para te abençoar Eu, sei o que eu tenho Para a manchuravá Preparado Dia, data, hora Para te arrancar daquela casa E para a manchuravá Se tu obedece A casa de humilha sangue Beleja Vou te arrancar de lá Porquanto, o que eu tenho Para a tua vida É o mistério de exaltação Na terra E a exaltação com força Espera Seja tu humilde Desça a olaria Chore nos meus pés Porque eu hei De fazer Por intermédio De milagre Milagre é aquilo Que é impossível A ti, homem na terra Eu hei De fazer o milagre Na tua vida E tu há de testemunhar E diversas pessoas Se surpreenderão Como pode Como ele conseguiu Fica tudo ligado Com as tuas coisas Olha quanta inveja Na terra Não larga as tuas coisas Na mão de ninguém Fica tudo ligado Para não quebrar Não cair Não levar E não roubar Porquanto, olha Quanta inveja Fica tudo ligado Quando tu entra Quando tu sai Desperta inveja Emanar a xandarábia Tu entra calado Tu entra e sai calado Mas a tua presença Incomoda alguns Emanar se prober Evita Cala xandarábia Ao olhar pra ti Já tem inimizade contra ti Ai Mas eu te digo Nesse dia de palestra Aleluia Busca na terra Clama pelo meu sangue Vá para o monte Fuja Refugia-se nos montes No jesu E na oração Porque eu te quero Nesse mistério Na terra Olha esse azeite Que desce sobre a tua cabeça Até papai E eu te digo Homem não te preocupa não Valente Eu sou Deus Que eu te dou vitória E a minha paz E a minha graça Te basta Só quem quer E eu te dou Após o joelho Que bem Que tu me adeceu Que eu te show Da vitória I Volente No joelho Que eu te show Da vitória Vou laçando Vai na chão De joelho Então oматrário Dá o sinal Não tá me esmero, não tá me achar Não tá me esmero, não tá me achar É pra mim, meu filho 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 Quem sei o quê? Quem sei o quê? Ei! Quem sei o quê? Quem sei o quê? Quem sei o quê? Seu sem duas ferim, se é pra me ver. Quem sei o quê? Quem sei o quê? Quem sei o quê? Seu sem, se eu não vai nesse momento. Nessa prova do Anandinha Chá Nessa prova do Anandinha Chá Nessa prova do Anandinha Chá E não vai cair a maia Pedro, Pedro do Deus Pedro, Pedro do Deus Deus vai acender, Deus vai Deus vai acender, Deus vai Deus vai acender A primeira capela a ferrer Deus vai acender Deus vai... Deus vai acender A coca não deu Deus vai... Ele vai acender Deus vai acender Deus vai acender a ferrer A coca não deu A outra vai sair A outra vai sair A outra vai sair A outra vai perder MÚSICA Então se você vai machar, vai levar a cobra pra torcer Olha, Deus vai acender a mão Deus vai acender, Deus vai, Deus vai acender a fogueira pra cobra torcer Deus vai, Deus vai, Deus vai acender, Deus vai, Deus vai acender a fogueira pra cobra torcer A cobra vai ter que sair, vai ter, vai ter que sair No meio dos jovens vai ter que sair, no meio das irmãs vai ter que sair Essa cobra é criança, ela quer te brilhar E Deus não é se devendo pra não te chamar Pra não te chamar, pra não te chamar Se dá-lhe a cobra pra não te chamar, se dá-lhe a cobra pra não te chamar Deus acende essa porta torcer Deus vai, acender, Deus vai, acender, Deus vai, acender A cobra vai, Deus, a cobra vai sair Quem é cobra vai sair Quem é cobra vai sair Aqui o pobre fica Quem é cobra vai sair Quem é cobra não fica aqui Quem é cobra não fica aqui Vai ter que sair No meio dos jovens vai ter que sair No ministério vai ter que sair No instrumento vai ter que sair Na minha cidade vai ter que sair No tempo de novembro vai ter que sair Se acorda vai ter que sair Aceita tudo, aceita tudo, aceita tudo O que tiver debaixo da mesa Deus vai revelar o que está debaixo dos pôs Deus vai revelar o que está debaixo dos pôs Deus vai revelar Deus vai revelar Deus vai revelar Deus vai e você me serve Não me engano não é uma, eu não vou manter na sete E pra dar uma pera, eu saio, eu não vou amar Eu marcharei na presença do meu pai Quem tem, quem? Quem não tem, quem? Essa é o que tem Quem tem? Quem tem, quem? 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 Quem tem, quem tem, quem? Sai pra lá, fricha do diabo, sai pra lá, conforta do diabo, sai pra lá, conforta do diabo, sai pra lá, conforta do diabo, sai pra lá, namora do diabo, sai pra lá, olha, sai pra lá, conforta do diabo, 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 sai pra lá, conforta do Vai sair, vai sair, vem me sentir, Checksuz, sai dela Sai dela pesando a do Tiago, Sai dela tem pema do Tiago Sai dela, com pena do Tiago Sai dela, com pena do Tiago Sai dela, com lotanquia do Tiago Sai dela, King do Tiago Sai dela, ca na graça A galera assará os dominadores é do teatro Meu Deus, expulsa aí, meu Meu demônio da cansa aí, expulsa aí Esse demônio dos cigarros, expulsa aí, meu Esse demônio dos vícios, expulsa aí Tá em frente, não consegue viver sem Facebook MSN, não consegue viver sem celular Viciado em celular Viciado em Apple Escuta esse vício no celular Eita, meu Deus Essa Expulsa aí, meu Expulsa aí, meu Meu我就, expulsa aí Sai, 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 sai Sal! 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 No! Sal! 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 Na 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 naaaa! Sal! Sal! Oooh vai pré. Seu ele fico ten, cê pazimefte. 我的يرio. sollte ele. Váctuaię está na né者Е的onaLE! A minha espada nele, a minha espada, a minha espada nele, doce e pode cantor. O pastor, o rei, é muito lindo, mas tem vergonha de estrada, não vou caber. O pastor, o rei, é melhor, olha aí, ó, tem vergonha de estrada, não vou caber. A minha espada nele, a minha espada nele, a minha espada nele, desse dano se derrubou. Pega sua vida, Sunrise! Pega sua vida, bolhe, pega a minha espada, pega a minha espada, a minha espada, moleque meu cœur sem nur rica,스ate et outra. Pega aquela barra nesse rote, pega aquela barra, saúde esse bote, pega aquela barra, saúde esse bote. Pode mais ter que mudar, pode mais ter que mudar Mas se é bom de mais ter que mudar Mas se é bom de mais ter que mudar Mas se é bom de mais ter que mudar E revela pra construir Pode não ficar na ordem, meu Deus Fica no abrisco, pode não ficar, não fica no abrisco Ele pula pra lá e planta Pode não ter parado, pode não ter a ensinar Fica outro legisbo na igreja Pede a carga pra se mudar Vai lá, pode mais ter que mudar Tietô, 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 Tietô Sai de cá Sai daqui pra lá Ele sai do filme lá, do filme lá Sai daqui pra lá Vai lá, vai lá, vai lá Ele pula o nome, meu cara Pode não parar Pode não parar Pega ele, pega ele, pega ele E saiu ele, abandonou ele Pega esse bote, Jesus, meu Deus Ele tem que pagar, ficar no meu Deus já só Criar raízes Como camarada pode, ele não para Ele fica aqui, depois pede a carta É sair, é ir pra rostrar Vai todo em cima do mar Pega esse bote, se não se converter O que vai me sacar, pode aqui Tu não vai me ficar Sai pra lá, pra não contaminar Sai pra lá, pra não contaminar A minha feira tu não vai levar Sai, sai, é ir pra rostrar Sai, pode aqui, pra lá Pra quem tu não pode ficar Se tu é doido, tu não pode ficar Pode não beber, se só tem lugar Pega esse bote, se não pode ficar Se tu não pode ficar Pega essa, pode aqui Pega esse bote, se não pode ficar Amém. Amém. Escolheiro da rapaz, Escolheiro da rapaz, Escolheiro da rapaz, E Jesus foi crucificado. Escolheiro da rapaz, Escolheiro da rapaz, Crucificaram o Cristo na terra, Porque Escolheiro da rapaz. Escolheiro da rapaz, Escolheiro da rapaz, Escolheiro da rapaz, E Jesus foi crucificado. Crucificado, 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 Escolheiro da rapaz, Norte vitória Norte vitória Norte vitória Norte vitória Deus te eleva na ramaque Deus te escorreu Na morte de cruz Deus te escorreu Na morte de cruz Deus te escorreu Foi briga a vida Diga a vida Pra vida a vida Tão falta a mudança É parte da vida, tem uma mudança, parte da vida, tem uma mudança Mas ao terceiro dia ressuscitou, ressuscitou o meu Jesus Ao terceiro dia disse a vida que Jesus ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou Tem Jesus, olha aí ele está vivo, ele está vivo, olha aí ele está vivo, ele está vivo Ele tá vivo, é Jesus está vivo É Jesus não tem coração Tem Jesus que é vivo Olha aí Jesus Ele se apresentou, vai o seu suicídio Se apresenteu, presença em si, não se apresenteu Seu desistido se apresenteu, não se apresenteu Quem levado para o céu, me disse não deixo só Enviarei para que a cruz, a viada seja o Espírito Santo É o Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus Olha aí quem fez o Espírito de Deus Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus É meu Espírito, é meu Espírito Santo 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 Ele te movimenta Venha que movimenta É o Espírito Santo Eu te movimenta Eu te movimenta É o Espírito Santo Para se não parar eu vou embora Deus do céu Ele quer matar ele Ele vai tocar na vitrine Ele vai tocar na vitrine Ele vai tocar na vitrine Basta esse tempo Ei, cabra da terra Gostou desse graça Ai, da vontade eu vou dar Par de tudo, meu Deus É o Espírito Santo Que movimenta a sua igreja Eu não vou ser da fraca